Essas tretas que a Amanda tava falando, e a gente tava falando de Libertadores, você quer dar ponte? Acho que rolava mais num ponte Guarani e rola mais, né? Esses bagulho de treta antes do jogo, vestiário, o bagulho lá é muito louco, né? Eu fiz um vídeo pro outro canal que eu faço aí, só de ponte Guarani, meu, eu vi cada coisa que eu nunca tinha visto, cara. Tipo assim, tupi um banheiro do outro. Meu, ponte Guarani, você não tem noção do que é ponte Guarani, Amanda. Você não tem, é pior que Corinthians e Palmeiras. É ruim, eu cresci lá, né? Eu cresci de categorias de base e já é meio nesse tom, não muda. É muito absurdo, cara. É a mesma rivalidade, entendeu? E ali é terrível, ali é uma coisa que acabou o jogo. Eu só tô falando porque eu já vi, pô, o nego quebrava a pia de sacanagem, depois paga, mas nós vamos quebrar, entendeu? Eu já vi isso, entendeu? Você já quebrou a pia lá do brinco de ouro, não? Não, eu não. O brinco de ouro, sim. Quebrou, sim. Não quebrei. Quebrou. Não quebrei, não. Isso aí, pô, isso aí, os caras quando... Isso aí eu vi, não na minha época que eu joguei. Eu tô falando que depois dos jogos a gente ia nos vestiários... E quebrava a pia. Pra ver como é que era... Não, como é que era o vestiário, né? Pô, depois do jogo e tal. E a gente via muita coisa quebrada. Então, essas coisas, tipo, a contrase de jogadora arquibancada, como agora, saiu um quebra-pau, né? Lá nesse... No jogo agora do... De... De Vasco e Ponte também lá. Então, os caras não são flor que chisteira, não. Nem de um lado, nem pro outro, cara. Não, tô ligado. Lá é muito embaçado. Tamo falando de o quê? Um quilômetro? O estádio? Nem isso, né? Só aquela descida ali... Mas os dirigentes saem na porrada de vez em quando. É jogador gravando vídeo, xingando o outro. Eu vi um monte de coisa assim. Bagulho lá é louco, mano. É louco mesmo. É...